Vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos estudando integrais de linha de campos vetoriais. Isso tem um significado muito importante dentro da matemática e da física. A interpretação física que eu usei para introduzir o conceito foi o conceito de trabalho realizado por um campo de forças. E nós vamos aprofundar esse estudo hoje com a teoria de campos conservativos. Estudo muito interessante. Eu vou começar com um exercício numérico, só para recordar como que operacionaliza com a integral de linha de campo vetorial. Tem duas notações que nós utilizamos muito, que são para o mesmo objeto. O objeto pode aparecer escrito integral de um campo vetorial indicado por F. É muito comum colocar a flechinha de vetor. dr sobre a curva gama. Ou, eventualmente, aparece a integral pdx mais qdyrdz, como no exemplo que eu vou fazer. Em que p, q e r são as componentes do campo vetorial. Então, neste exemplo que eu acabei de colocar aqui na lousa, calculo a integral de xz dx menos ydy. O exercício está se referindo a um campo vetorial f, que depende de três variáveis. É fácil detectar que eu estou trabalhando no R3 com esse exemplo, porque eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z, eu tenho dx, eu tenho dz. Então, são as três variáveis, x, y e z. O campo f, em questão, ele é, tem primeira componente p, x, z. Não aparece a componente em dy. Não apareceu o qdy. Por que não apareceu o qdy? Porque o q vale zero. Então, este é um campo no R3, em que a segunda componente é zero. E a componente z é menos y. A componente na cota é menos y. Então, este é o campo do qual este exercício está trabalhando. Com o qual este exercício está trabalhando. O campo do R3 no R3. A cada terna do R3 fica associado uma terna também no R3, que eu imagino como um vetor. Está certo? Gama é uma curva. Tem que ser descrita, para você poder fazer o cálculo. E, em geral, tem que ter o sentido de percurso. Porque, se você mudar o sentido de percurso, muda o sinal da integral que nós estamos calculando. Então, naquele enunciado, eu estou querendo calcular aquela integral de linha sobre gama, onde gama é o segmento que une os pontos 1, 1, 2 ao ponto 3, 3, 3. Está embutido nesta frase o sentido de percurso. O segmento une esses dois pontos, mas eu vou ter que parametrizar de modo que eu comece no 1, 1, 2 e termine no 3, 3, 3. O sentido de percurso está dado nesse enunciado. Está ok? O que isso significa mesmo, essa integral? O que a conta que a gente vai fazer, na verdade, é a seguinte. É a integral no intervalo onde a curva está definida, do produto escalar do campo F pelo vetor tangente gama linha. Esse produto escalar, integrado em relação à variável pela qual nós parametrizamos a curva. Isso é o trabalho. É a integral da componente tangencial da força sobre o movimento. Isso que nós discutimos na aula passada. Só como lembrança, para calcular a componente tangencial, na verdade, a gente precisa dividir, precisa pegar versor. Então, está dividido pelo módulo do gama linha aqui. Mas lembre também que no conceito de integral de linha que nós estudamos, aparece multiplicando também o gama linha de T. E por isso que ele cancelou e não está presente na hora que eu faço a conta. Tudo bem, turma? Lembraram disso? Então, para fazer aquele exercício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parametrizar a curva, respeitando o sentido de percurso, e daí só substituir. Porque eu já estou fazendo a conta, essa notação P, D, X, Q, D, Y, R, D, Z, ela é prática, porque ela já dá esse produto escalar praticamente montado. Só nos resta o trabalho de parametrizar a curva e fazer a substituição do P, do Q, do R, D, X, D, Y, D, Z sobre os elementos da curva. Então, vamos ver se isso está mesmo claro. Como é que eu parametrizo um segmento de reta juntando dois pontos? Qual é a estratégia? Primeiro, os cursos de geometria analítica. O que eu faço? Mas como é que eu escrevo a equação da reta usando dois pontos? Isso não é normal, é o vetor da direção. Isso, na verdade é o vetor tangente. Um menos o outro dá o vetor. E o ponto inicial dá o gama zero. Quer dizer, a estrutura de uma equação de reta é assim, é ponto. Uma equação de reta tem essa estrutura, tem um ponto, que normalmente eu chamo de P, não é aquele P ali, é P de ponto, mais um parâmetro λ, que eu vou chamar de T hoje, vezes um vetor. É assim que é a equação de uma reta. Ponto mais parâmetro real vezes vetor. É a reta que passa por um determinado ponto e tem uma determinada direção dada por esse vetor, fazendo esse parâmetro T percorrer a reta real. Isso é a equação de reta. Como é que eu vou montar a equação do segmento? Quem vai ser o ponto? Vai ser o 1, 1, 2. Quem vai ser o vetor? O ponto P vai ser o ponto de partida 1, 1, 2. O vetor V vai ser o ponto 3, 3, 3, menos o ponto 1, 1, 2. E isso eu vou interpretar como um vetor, que vai ser o vetor 2, 2, 1. E a equação do segmento, que é a curva do exercício, gama de T, é o ponto 1, 1, 2, mais T, vezes o vetor 2, 2, 1. T percorrendo que intervalo, torna? Quando eu quero fazer esse segmento? 0 a 1. Faz T igual a 0. Dá o ponto 1, 1, 2. Faz T igual a 1. Quando você soma, você já tinha feito a subtração, quando agora você soma, dá 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, que é o ponto 3, 3, 3, que é o ponto final. E com T de 0 a 1, eu começo e termino naquele ponto. Está com o sentido certo. Vocês perceberam que está com o sentido de percurso correto? começando no 1, 1, 2, terminando no 2, 2, 1. Ou seja, essa curva é a curva gama de T igual 1 mais 2T, 1 mais 2T, 2 mais T com T entre 0 e 1. E gama linha de T, que eu vou precisar para fazer a conta, eu obtenho o derivando. E, claro, dá o vetor 2, 2, 1, isso a gente já sabia. Esse era o vetor que eu usei para montar a curva. Alguma dúvida nessa parte, que é a parametrização do segmento? Como eu consegui parametrizar o segmento mesmo sem fazer um desenho, eu não preciso fazer o desenho nem do campo de força, nem do segmento. Diga. No caso da parametrização do segmento, sempre o T vai ser óbvio. Se eu fizer desse jeito, pegando ponto inicial e ponto final, começar somando e fizer a subtração, sim. Se eu construir o vetor deste modo, ponto final menos inicial, aí sim. E aí a integral que eu quero, essa integral aqui, vou chamar de asterisco, fica simplesmente integral de 0 a 1, aí x, z, dy, dz, tudo isso vai sumir. E vai aparecer estes elementos escritos em termos da curva. Então, o que é aquele x? É o x da curva. O que é esse z? É o z da curva. Então, no lugar de cada um deles, eu coloco, no lugar do x, 1 mais 2t, e no lugar do z, 2 mais t. dx. Onde é que eu leio o dx? No vetor tangente. O x e o z, eu li na curva. O dx, eu leio no vetor tangente. 2. Depois, tem um pedaço que usaria o q, mas o q é 0 vezes o dy e agora o r vezes o dz. O r, não, é o r. Que o r, no meu caso, é menos y, então fica menos, onde é que eu leio o y? Na curva. 1 mais 2t. Eu li o y na curva. E dz, dz, eu leio no vetor tangente, 1. tudo isso, dá uma expressão numa única incógnita t, eu integro dt. Integral de 0 a 1, eu tenho aqui um 2 com 2, 4t quadrado. Aí, com t, a primeira, eu tenho 4t, 2t com 2. Esse 2t com o t, dá 2t2, com esse 2, 4t2. Aí eu tenho 2t com 2, dá 4t, mais t, dá 5t, vezes 2, mais 10t. Eu tenho um termo constante, 1 vezes 2, que dá 2, com esse outro 2, dá 4. Aqui eu tenho menos 1, mais 2t. Tudo isso, integrado dt. Menos 2t. menos afeta os dois termos. Obrigado. Então, eu tenho a primitiva de 4t2, que é 4 terços de t3. 10t menos 2t, dá 8t. 8t, a primitiva é 4t2. 10t menos 2t, 8t, primitiva de 8t, é 4t2. Só derivar que dá 8t. E 4 menos 1, dá 3, mais 3t, como primitiva, de 0 a 1. Então, isso dá 4 terços, mais 4, mais 3. Dá 12, com 9, 21, 25 terços. Alguma dúvida? E qual é o significado físico disso que eu calculei? Se eu tivesse uma partícula saindo do ponto 1, 2, 2, indo até o ponto 3, 3, 1, e sob esse movimento estivesse atuando um campo de forças cujas coordenadas fossem dadas por aquela expressão x, z, 0, menos y, este número era o trabalho realizado por esse campo de forças sobre esse movimento. Está ok? É aqui que nós estamos com a teoria. Alguma dúvida? Existe um tipo de campo vetorial que tem umas propriedades muito especiais. Eles são muito importantes, eles merecem um estudo destacado, eles têm uma importância enorme, tanto dentro da matemática como dentro da física, que são os chamados campos conservativos. Campos conservativos têm quatro propriedades associadas. Três delas são equivalentes entre si. Então, eu digo que um campo é conservativo se ele satisfaz qualquer uma delas, porque elas são equivalentes. Se satisfaz uma, automaticamente satisfaz as outras duas. Eu vou colocar isso como definição de campo conservativo e vamos demonstrar que as três são equivalentes. É uma demonstração muito sutil, muito profunda. Tanto faz no R2 ou no R3. Eu vou escrever no R3, mas vale igualzinho no R2 se só elimina uma das componentes. Então, eu vou dizer que o campo é conservativo se ele satisfaz qualquer uma das três condições equivalentes que eu vou enunciar. primeira condição. Existe uma função Φ do R3 no R2, do R3 em R, vou usar outra cor, com gradiente da Φ igual ao campo F. Então, a primeira condição para eu dizer que um campo é conservativo se ele é um campo gradiente de alguém. se existe uma função tal que eu calculo o gradiente daquele campo. Nem todo campo é gradiente. Alguns campos são, outros não. Já mostro como é que você faz para decidir se um campo é gradiente para ver essa função. Coisas importantes sobre esta definição. Primeiro, é claro que eu quero que o domínio da função Φ seja igual o domínio do campo F. Já explico por que eu estou chamando a atenção desse ponto. Vou fazer um exemplo em seguida e eu mostro a minha preocupação de que essas funções, tanto Φ quanto F, estejam definidas no mesmo conjunto de pontos. outra coisa, Φ chama-se potencial e o F diz e o F chama-se campo gradiente. Então, uma primeira condição que é importante um campo ter é ele ser gradiente de alguém. Como é que você faz para saber se um campo é gradiente, bom, você tem que olhar a seguinte coisa, então vou fazer uma pausa aqui nas minhas propriedades para dar um exemplo. Eu sei que o seguinte campo de duas variáveis x sobre x2 mais y2 y sobre x2 mais y2 é gradiente. Ele é um campo gradiente. Nesse momento da nossa construção teórica, se eu estou dizendo que ele é gradiente, só tem uma coisa que a gente pode fazer para saber se ele é gradiente ou não. achar a função que se eu derivar, calcular o gradiente, reproduza esse campo. Será que existe alguma função que você consiga imaginar que se eu fizer delfi delx da x sobre x2 mais y2 e se eu fizer delfi dely da y sobre x2 mais y2 por que delfi delx delfi delx porque é isso que é o gradiente. Quem que é o gradiente de uma função? Não é o vetor formado pelas derivadas parciais? Então se eu estou dizendo que esse campo é gradiente, eu estou dizendo existe uma função que se eu calcular as derivadas parciais dá exatamente cada uma das componentes do campo. Você é capaz de me dizer quem é a função de duas variáveis que se eu derivar em x e se eu derivar em y não dá exatamente isso? ln Olha só no denominador tem x2 mais y2 no numerador tem x então eu tenho uma função no denominador e a sua derivada em cima para ser derivada em cima mesmo o que está faltando aqui? Um 2 para ser a derivada então está faltando um meio aqui na frente e a mesma coisa aqui, está faltando um 2 no y e um meio então quem que é a função potencial desse campo? é meio do ln de x2 mais y2 é só derivar que você constata aquilo você tem todo o direito de fazer uma objeção nesse instante de falar espera um pouco esse exemplo é muito fácil eu consegui enxergar a função mas nem sempre é fácil de enxergar a função aí nós vamos fazer ao longo das aulas exercícios sobre isso teria um processo aqui mas eu não vou parar o desenvolvimento para fazer isso agora mas eu farei nos exercícios fazer assim eu faço uma integração só em x obtenho uma função eu faço aqui uma integração em y comparo e até chegar montar o campo conservativo eu vou voltar a esse ponto de como achar a função potencial nesse exemplo não era muito difícil de olhar para as derivadas e já perceber quem que era o campo depois nós fazemos exercícios mais elaborados está claro o que significa dizer que um campo é conservativo tudo bem dois segunda condição segunda condição é de dizer que a integral de linha do campo sobre uma curva não depende da curva não é que não depende da parametrização da curva não depende da curva só depende do ponto inicial e final isso é muito surpreendente vocês conhecem um campo que tem essa propriedade vamos falar agora de física um exemplo de física o campo gravitacional tem essa propriedade se você pega uma partícula que está em um certo ponto do espaço sujeito ao campo gravitacional da terra leva até um outro ponto do espaço qual é o trabalho realizado nós estamos falando integral de linha de campo vetorial interpretação física é o trabalho se eu pego um ponto no espaço levo até um outro ponto qual é o trabalho realizado pelo campo gravitacional é a diferença de função potencial é a diferença de potencial que depende só da altura do ponto depende só da altura do ponto não depende se eu pego esse ponto e faço isso para trazer aqui ou se eu pego esse ponto e faço este movimento para trazer aqui ou se eu pego esse ponto e faço um enorme zigue-zague e volto aqui depende só do ponto inicial e final o trabalho realizado você conhece pela posição inicial e final e a gente sabe que é a diferença de potencial vocês já viram isso do campo gravitacional em física então essa é uma condição a gente chama isso de independência do caminho nome é bem natural não é independência do caminho porque o que eu estou dizendo é que independe de como eu me desloco qual é o caminho que eu traço só depende do ponto inicial e final na verdade essa condição 2 é bem forte porque o que ela vai me dizer mesmo é que a integral de linha do campo vetorial é Φ de gama de B menos Φ de gama de A é uma frase que vocês já devem ter ouvido em estudos de física o trabalho realizado por um campo conservativo é a diferença de potencial é o potencial no ponto final menos o potencial no ponto inicial todo campo conservativo tem uma função potencial e o trabalho realizado é a diferença de potencial daqui a pouco eu mostro que 1 e 2 são equivalentes de Gama de B de Gama de A Legenda Adriana Zanotto